Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou a Luisa Chassi E hoje a gente veio aqui resolver um problema que surgiu na semana passada Aqui na Jabutilente Então gente, mas antes da gente começar esse vídeo Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like Então gente, não repara que a minha mão toda suja no meu braço Porque eu tava lá no ateliê, vai que vem as coisas novas até pro canal, Instagram e ninguém Então fiquem bem ligados Eu também ia montar toda suja, minha blusa também, então ignorem, viu? Deixe seu like e fica bem ligado aqui no canal pra sempre receber vídeo novo E falando em like, filha Sabia que essa semana vai ter o maior recorde de nomes do hotel da história do canal, Luisa Chassi? Vai? Vai Quantos, hein? Até onde eu vi ali já tinha passado de 2 mil likes o último vídeo Caramba Ou seja, já tem 20 nomes 20 nomes É, e a gente ainda vai olhar, a gente vai deixar pra gravar essa parte amanhã, bem próximo A gente tinha reclamado, né? Que eles não estavam dando like, eles... Explodiram de like, o que é isso, gente? Agora vocês estão de parabéns Agora, o que você vai consertar aí? Que eu quero saber, o que você vai consertar? Vamos consertar isso aqui, porque olha, aqui fica muito baixo pra eles agora Antes era isso aqui, ó Isso era tudo abaixo de terra E é muito pequeno, né? Sim, é muito pequeno Porque quando entram elas pra comer, não cabe Principalmente a pequenininha, fica tentando se enfiar ali, gente Tadinha Sabe qual vai ser a solução pra isso? A gente vai fazer agora uma... Olha, matemática agora, hein? Semicírculo Aqui, ó, vai ter 180 graus de lugar pra eles comerem, ó Vai vir aqui Vai passar assim, ó E vai chegar até aqui Tá vendo? Isso, vai ficar grandão, hein? Gostou da minha aula de matemática aí? Quem quiser aula particular de matemática comigo Manda no direct lá pra Luísa Quero aula de matemática com o tio Chassi, né? É isso aí Então, filha Eu vou deixar você pintando mais um pouco E essa parte aqui pode deixar que eu faça Eu vou dar uma preparada aqui no lugar Depois eu te trago pra você meter a mão na massa comigo, beleza? Então tá bom Vou voltar lá pro meu ateliê que eu vou terminar meu quadro E olha como tá ficando o processo Como já dá pra ver que ficou muito maior E mais fundo até, ó Ó, mas olha que saiu de terra Mas a gente não vai desperdiçar isso, não A gente bota ali em cima, ó Pra ficar bem planinho o terreno pra eles Eles ficam afofando ali Que é bom que ajeita o cantinho deles ali E fica mais confortável pra eles Então a gente tira daqui pra melhorar aqui E melhora lá Sabe o que eu descobri? Hã? Sabe por que eu não vou fazer agora essa parte logo aqui? Hã? Descobri que eu tô sem cimento Eita, meu Deus do céu Por que você não viu antes do vídeo, Rafael? Não tem problema não Eu vou lá na Pierone agora e vou comprar É fácil, bate e volta Grande Adriano, tô precisando de uma ajuda aí, ó Areia, pedra e cimento É pro canal da Luísa? É isso aí Manda eu ver agora Viu como é que foi rápido? E cadê? Nem percebeu, né? Não Ué, não só comprei o cimento, pedra e areia É, como você nem percebeu Olha aqui pro lado Olha aqui pro lado, aqui, ó Isso aí Tia Adriano mandou pra você Você tá fazendo muita obra de arte lá no seu ateliê Então ele mandou um verniz Pra você envernizar as tuas obras de arte Mandou pincel E mandou essa máscarazinha aqui, ó Que ela tem um negócio de respirador aqui, ó Pra botar o verniz, né? Porque o verniz tem um cheiro forte É isso aí Obrigado, tio Beijo, obrigada, obrigada Olha muito Show Obrigado nada Agora você vai me ajudar a botar o cimento aqui E resolver esse negócio Tem que ajeitar isso Vamos fazer logo isso Pra parar de rolar Vamos Vai ajeitando aí Estranho Vai caber muita comida aí agora, hein Não é Caraca Agora a gente tem que ajeitar assim, ó Vai ir colocando bem aqui pro cantinho, ó Pra conectar com os pedaços aqui, ó Tá vendo? É muito estranho, eu achei isso É porque tem pedra junto, né? É, é estranho duro Agora você tem que, ó Agora você tem que, ó Você pega com a colher assim, ó Aí você vai fazendo assim, ó Ele faz pedra, é tão fácil Vai fazendo assim, ó Aí vai ficando lisinho, ó Tá vendo? Bota força na mão, filha Tá fraca Tu acabou de almoçar Vambora Isso Força Por isso o pai tá enchendo buraco ali do outro lado Eu tô achando estranho é ninguém ter vindo fazer fofoca ainda, ó É verdade, eu achei que a gente ia ter que soltar todas elas de novo Pois é Aí, tá tudo com preguiça Enfiado dentro das casinhas Tem uma galera aqui no canto Hoje eles não estão curiosos Filha, o que você acha? Antes da gente terminar isso aqui Você aproveitar então pra botar aquela penca de nome que vai ter no hotel hoje Acho que é uma boa ideia Porque haja nome, viu? A tua mãe começou a filmar agora e ainda não sabe Mas já vai ter mais de 20 nomes no hotel Caraca É o recorde É mesmo É Que isso, arrasaram, hein Vai dando like aí pra botar mais nome ainda Bora Antes da gente colocar os nomes no hotel Eu falo um negócio pra vocês aqui rapidinho Vocês lembram que no início do canal A gente não sabia que ia ter tanto No início não, nem tanto, né? A gente não sabia que ia ter tanto nome no hotel Então a gente espalhou os nomes aqui Bem aleatório Como tá aqui, ó Vocês tão vendo ali? Tão grandões A gente fez Cabia pouco nome, né, filha? Sim, a gente fez muito passado Muito grande Então cabia pouco nome Só que agora Vocês querem explodir de nome esse hotel Então o que o papai fez? O que a gente fez, na verdade? A gente tirou foto Papai, bota aí na tela Ó, já coloquei a foto A foto dos nomes que tinham aqui E a gente repintou essa parte Tá vendo? Essa parte toda aqui Era de nome Quando eu queria ter uns coraçõezinhos aqui Tá vendo? Tem umas Meio manchado aqui Mas não dá pra perceber muito E pra vocês terem uma ideia De como economizou espaço Tudo que tava de nome Nisso aqui Tudo Ficou só nessa parte aqui de cima Exatamente Então a gente Escrito muito grande E a gente acabou conseguindo Economizar esse espaço E vai caber mais gente no hotel agora Vai caber mais nome E vocês bateram o recorde de 2.100 Tantos likes Por que? Por que que tem tanto nome aqui, filha? Porque vocês bateram o recorde de likes, gente De likes não De nome, né? Estão de muito parabéns Foi mais de 2.100, né? Mais de 2.100 likes Isso aí Por isso 21 nomes no hotel 21 nomes Então vamos começar? Será que vocês conseguem bater essa meta? A gente só fez mais que isso naquela comemoração Mas vocês mesmo não fizeram mais que isso Quero ver se vocês conseguem bater a meta, hein? Então vamos embora Então tem que ter 2.200 likes na semana que vem Ó É a meta de vocês, viu, gente? Mas vamos começar Porque tem muito nome Chega de enrolação Dandara de Souza Júlia Bitrão Meu Deus É muito bom Ainda tem uma coisa diferente, né? Hoje nós estamos aqui fora Verdade Dentro do estúdio, né? Também vai ter uns barulhinhos de obra aí, né? Vocês se ignorem, gente Larissa Silva Suzana Reis Maitê Clasneves Não, Maitê das Neves Das Neves Das Neves Bianca Almeida Enzo de Albuquerque Albuquerque Julia Jubinha Isabela Pires Gente, tô confusa Letícia Ambrósio Eita, mas eu tô sem mão pra fazer coração, viu? O que que é isso? Misericórdia Maria Cecília Rodrigues Maria Valentina Matheus Valomi Milena Fernanda Pamela Steffani Valentina Gault Ela é bom, acho Heloísa de Moraes E Letícia Feliz Ela tá feliz, viu? Tá vendo? E o que que o pessoal tem que fazer pra gente ficar feliz? Muito like, gente Agora eu quero ver vocês baterem esse recorde aqui em 22 nomes Que isso? Mas vocês arrasaram isso aqui Eles ficaram com raiva que a gente ficou zoando eles E agora, pá Chuva de likes Eu quero ver se vocês conseguem fazer isso de novo, hein? E pra você ter o seu nome aqui Além dos likes É muito fácil É só ir lá no meu Insta E na foto da capa de qualquer vídeo Comentar o seu nome e o sobrenome E você vai ficar na lista E vai que você aparece aqui, hein? Gente, tá ficando assim, ó Já ficou assim Só que a gente tem que esperar secar, né? E esse é o problema Porque vocês sabem que nós temos sete jabutis Dá ansiosa aqui, curiosa Vem Maria Pofia aqui dentro, né? E eu vou ter que ficar aqui de guarda De segurança Mesmo que elas estejam ali quietinhas na casinha Tá vendo? Eles estão ali nas casinhas Pois estão preguiçosinhos A florzinha tá escondida Mesmo assim, quando a gente bobear Eu tenho certeza que eles vão meter a patinha aqui E podem prender a patinha Podem deixar uma marca ali Não vai ser muito legal, né? É um produto de cimento É um produto químico, né? Não pode... Sim, não pode Então eu vou ter que ficar aqui de guarda Qualquer coisa a gente transfere eles pra lá É, vamos fazer um canteiro improvisado ali atrás E a gente bota eles Enquanto isso, ó Eu vou tomar um banho E vou limpar as ferramentas Que é importante, né? Então tá bom Eu vou ficar aqui de segurança Pode sentar, moça Ah tá, obrigada Isso, fica à vontade, tá? Sinta-se em casa Obrigada Eu vou ficar aqui Gente, a gente ficou lá observando por um tempão Mas não teve jeito Elas começaram a vir E a gente teve que improvisar um canteiro pra elas aqui Uma jabutilã de reserva, né? E olha como elas fazem besteira Amanhã vai dar trabalho pra limpar, hein? Nossa, muito A melancia é toda picotada E gente, não liguei pra roupa Eu até troquei de short aqui Não liguei não Vi que minha mãe teve que estender roupas aqui Que já estavam... Ih, que beleza Já estavam lavadas Então não liguei não E como é que tá ficando, hein? Vem cá, vem cá, vem cá Ó Hum Tá bonito Tá ficando bonito Então amanhã a gente já Bota a comida aqui pra ela, já? Já Ah, então tá bom Então a gente deixa pra finalizar o vídeo amanhã, né? Pode ser, então Até amanhã E ficou pronta A ideia deles comerem Será que ficou bom, gente? Agora é a hora de saber a verdade, né? A mamãe já tá cortando aí umas frutas E a gente tem que botar eles aqui Que não dá pra eles comer eles lá É, temos que pegar eles lá no cantinho improvisado deles E trazer pra cá, né? Mamãe, enquanto isso, tá cortando as frutas ali, gente? Vamos lá, então Vamos pegar eles? Bananinha, manga, delícia Puguinhos Quem quer participar do vídeo? Então vamos lá Vamos pegar, né? Eita, gente Mas eles fizeram muito besteira aqui Vocês querem morder meu pé? Vem Ah, então a gente já volta com todos eles aqui, hein? Agora sim, viu, gente? Deu todo mundo E ainda sobrou uns espaços aqui, ó Dá pra botar várias pequenininhas aqui ainda Eu acho que é um sinal Eu acho que é um sinal pra gente ter mais jabuti, hein? É ruim, hein? Tá bom de jabuti, gente? Ô, filorzinha, vem cá, meu amor Vamos pegar você aqui Ô, meu Deus Aqui Ó, especial Manguinha, banana Olha lá, brigando por manga Eu tenho a raçãozinha própria pra eles Olha lá A boca toda suja Vou ficar tudo melado de manga Uma delícia Banda e banana, né? Porque banana também é meladinha Então foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, deixa muito like Ainda seu nome no hotel E muah, muah, muah Pieces, pieces Bye, bye 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 Ai, 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 ai Ai, 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 ai ai, 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 ai